Checa sobe, Checa desce, Checa sobe, Checa desce, Checa desce, 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 desce Checa sobe, Checa desce, Checa sobe, Checa desce, 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 desce O DJ do baile, as meninas enlouquecem quando lançam o mandrelão Checa sobe, checa desce, checa sobe, checa desce, checa sobe, checa desce, 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 desce Checa sobe, checa desce, checa sobe, checa desce, 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 desce O humano enlouquece, checa sobe, checa desce, a tropa enlouquece Checa sobe, checa desce, checa sobe, checa desce, 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 desce O que é isso?